Jesus, a sua desça free e a sua licença de chofer a sala de musicais a maior posição de orquestra de hoje e a sua própria vida a sua vida é a nossa família e a sua vida e a sua vida e a sua vida só diz A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, eu, eu… É bem, eu, eu, eu Ger já Ger já Ger já Criçam! 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 Ivane, 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 IvaneКак Suma querer , Suma querer Ivane, 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 Ivane Ve Suma querer, Suma querer Zé mais uma guerra Cague na mama Baroque vinte querela Pero me azar, pero me azar Isar xafionaz a litinha No meretom Para cabelo Alvaribraza Ivane, 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 Ivane Vê Chumakere, chumakere Ivane, Ivane, Ivane Vê Zabagumaketa Chumakere, chumakere Aide no se maje Aide no se maje Aide no se pusti Vrhe zukačketa Chumakere, chumakere Uuuuuh O que é isso? Estão aquividas. Estão aquividas. ...? Estão aquividas. Tl! 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 Oi, 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 oi